O bicho besta Cadê a imagem da motosão? Vamos pegar a motosão e levar ali pra dentro Fala minha rapaziada Beleza com vocês? Tô sumido Quem tá mais eu aí? É o seguinte galera Depois de muito tempo Voltei Depois vou fazer um vídeo aí esclarecendo tudo que aconteceu Ao longo do tempo Deu não ter mais postado vídeo Deu não ter mais botado conteúdo de iFood Mas o vídeo que eu vou trazer pra vocês É ressuscitando essa daqui Galera eu tô no Ceará Aqui Não tô mais em São Paulo E depois eu faço um vídeo explicando pra vocês direito O que aconteceu e segue o vídeo aí Agora nós vamos levar lá na oficina Pra ressuscitar essa danada aqui E a gente bota pra andar de novo No fim eu quero saber como é que nós vamos lá É pô Aí tem quem se mandar ali eu empurrando Não vou em cima Ô loucura Aí minhas coisas aí O que aconteceu aí Olha o menino né Tá com o pé no meio do ar aqui É o freio pô É Mas tem que ser aquela sinal de pneu Pra poder dar certo Vamos deixar ela lá na oficina lá Depois eu volto com vocês com o vídeo aí Agora só pedalando mesmo No momento A vitória do Brasil aí Nós vamos pintar ela de verde e amarelo Bora bicho Ó Chegamos aqui galera Ó Vamos fazer a substituição aí desse motorzinho aqui ó A gente vai tentar resolver aí O papeiro motos aqui Vai tentar resolver Será que vai conseguir o papeiro? Com certeza Vamos tentar ajeitar aqui o motorzinho dela aqui ó E tirar a carenagem pra poder mexer aqui E vamos retirar esse motor Pra botar o Esse pretinho aqui né Por enquanto E a gente vai ver o Solucionar o problema desse daí Paradazinha pra tomar um café ó Off break Off break Agora temos o motor aqui no lugar Tá dando trabalho pra botar cor Mas deu certo Aí Acho que vai ficar bonito hein Com esse motor preto E vamos tentar reviver o freio também É O freio dela Tem que Ajeitar também Esse freadício dela Aí ó Agora pra te falar uma coisa Acho que o problema Das motorizadas É uma coisa ó Daqui Os esticador fulera Todo mundo reclama Todo mundo fala É depois né Farra gambiarra De criar um esticador aqui Improvisado Pra danada Vamos reviver ela hoje Tá ligado Tá bom Segue o vídeo aí Acompanha aí Taca o like aí embaixo Pra ajudar nós Aí galera Tamo aqui na peleja ainda ó Embriadinha Deu um pouquinho de trabalho aqui Mas Tá dando certo É filmar aqui desse lado aqui A embriadinha Era O O Tipo do motor Eu tinha Tirado aqui Regulado No bracinho né E tava muito aqui Aí eu tive que Tirar fora Pra não poder ajeitar Aí agora ó Tá com a folguinha Que é pra A embriagem não trabalhar Enforcada né Pra ela poder trabalhar Mais suave Que é o certo né Assim O que é sugerido Que é sugerido pra ela Aí Tá faltando um pouco galera Agora eu vou botar gasolina né Fazer o primeiro teste Olha a regulagem De carburador Regulagem De acelerador Botar Carinagem Que eu vou botar Carinagem Tá aqui Já no lado E tá dando bom Tá dando bom Depois eu ajeitar o freio da frente Que eu vou botar só de trás Por enquanto Dar a coxada nos raios depois E é chama papai Depois tem que falar um pouco Sobrar a dica aí Pra galera Que quer saber Da embreagem né A gente vai tá fazendo Eu vou soltar um vídeo Pra vocês aí galera Regulando direitinho Da forma que eu uso E a forma que eu menos Tenha dor de cabeça né Porque tipo assim Eu como tenho o costume De rodar Rodei muito tempo Muito tempo mesmo Eu aprendi uma forma De dar embreagem Porque ela não me dá Dor de cabeça mais não Entendeu Assim ela Passa muito tempo Muito tempo mesmo Sem desregular Coisa que muita gente Quebra a cabeça Às vezes a pessoa Acaba não gostando Da Da bike motorizada Até por causa Da problema Na embreagem Entendeu Ah tem que trocar Embreagem já Às vezes é só Uma simples regulagem Isso Então galera Segue o vídeo Eu vou voltar com ela Montada aí Pra você fazer Vamos fazer o teste Vamos dar uma voltinha Na rua aí Aqui rapaz É novidade Na minha cidade Porque daqui nunca foi visto Numa cidade pequena E agora a galera Vai ver Segue o vídeo aí galera É galera Agora é a hora da verdade Viu Vamos ver se realmente Funciona né A bichinha Será que ela vai pegar De primeira Tô contando com isso Viu É a hora da verdade Botei uma letra aqui De gasolina Com óleo misturado já Certinha a medida Tem a galera Que bota o óleo direto Depois tá cagadinho É errado galera Porque a mistura Que vai ficar Aburradu Fica errada É bom você botar Na garrafa Sem misturar os dois Aí fica a primeira A bichinha montadinha Bora lá Fazer o teste Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Quer levantar o abafadão? Vai que pega? Vai pegar de primeira Ou não? É Eu acho que ele vai Opa Esse aqui quer falar Quer abaixar agora Pra ver Eita Segura Olha lá o freio dela Tá furado Ixi Maria Primeiro teste Que a gente fez Galera ó Primeira viu Tá ligando direitinho Fazia tempo Que eu tinha andado nela E agora A gente vai Ajeitar o pneu Porque acho que tá furado O rai tá meio fofo Quer ajeitar Pois vamos lá Vou botar a carenagem Segue o vídeo aí Aí galera ó Tamo aqui colando A carenagem Eu vou botar a carenagem dela A gente botou uma cola Qual é a cola que você botou? Cola De alta temperatura É alta temperatura É cola Cola Colinha 3M 3M né Pra tentar colar Não vi Ela demora um pouquinho Pra colar Mas ela é muito forte Aí eu coloquei a carenagem Eu botei essa liga aqui Pra segurar ela Pra ela colar por inteiro né Aí depois a gente vai dar um banho nela Tentar dar um giro nela Aí na cidade Aí pra rir A galera Vou dar um giro agora de tarde Vou fazer uns vídeos também Eu vou botar junto com esse vídeo Aqui no Pra vocês verem aí Isso é a rockcredi papai Corra boa viu E a gente vai dar um jeito né Nesse motorzinho aqui ainda É Vamos ver O outro motor é esse daqui Que é o dela mesmo É seis cilindros Ali é oitenta Acho que é oitenta e cinco Chamada né Oitentinha Chamada E Não é sei se é furado Se é a roda que tá frouxa Não sei Mas Quando a gente anda A bicha Fica meio torta E o freio também tá bem ruim Mas ele tá aqui Pra poder encher os pneus Lá no posto Que aqui a gente tá sem bomba No momento Porque Comprei seu tá de enfeite Mas dá certo Segue o vídeo aí E aí curtindo aí Curtindo aí Se vocês quiserem mais vídeos aí galera Manda mais vídeos Manda os comentários aí Pra Que que vocês querem Que eu lança aí Na motorizada Que agora É ser gambiarra Pra cima de gambiarra Meu amigo Corra bonita viu Leva lá Num lava jato Do amigo meu também Pra dar um Um jato nela Pra Ficar mais bonito Porque a bicha tá suja Acompanha aí Vai lá de novo Vai lá de novo Vai lá de novo Lá na frente de volta Tu não gravar Tu não deixou gravar Tu não deixou gravar Vai na volta É difícil até De acompanhar Cara É isso galera O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Daí deixa o like Se inscreve no canal Aí pra esse canal Crescer cada vez mais Beleza Depois eu passo pra vocês Aí o que que Tudo que aconteceu Por que que eu não tô mais Trabalhando na iFood E tal Não tô mais em São Paulo Viajei pro Ceará Que é minha terra natal Onde eu nasci Mas daí fica pro outro vídeo Depois eu explico com vocês E segue aí Que a gente vai tá Mandando mais vídeos Aí pro canal Pra vocês Curtirem aí E apreciarem os vídeos Beleza Valeu